Olá galera, esse vídeo eu estou fazendo para trazer mais um daqueles vídeos que eu falei que eu prometi para vocês na página, falando sobre assuntos da página e os assuntos de hoje, serão dois assuntos hoje, o primeiro é o bloqueio, meu bloqueio no Facebook, o porquê de terem me bloqueado e uma novidade, um grupo que eu criei para o pessoal da página e pessoas de fora da página, eu criei um grupo no Radical para a galera debater sobre assuntos ateístas, políticos, assuntos religiosos e conversar mesmo, criar amizades para a galera aí que tem microfone, que gosta de conversar, que gosta de conhecer gente nova vai estar disponível o link na descrição do vídeo e eu também vou criar um post também com o link do grupo no Radical para o pessoal que quiser conversar lá e aí depois na página, no decorrer do tempo eu vou explicar para vocês as regras, como vai funcionar, lembrando também que todo mundo que for debater pode estar sendo gravado e eu vou postar no YouTube se eu achar interessante o debate, se tiver um conteúdo construtivo, então será postado, então não falem merda, se tiverem debatendo ou discutindo alguma coisa porque eu posso gravar e postar no YouTube para a galera ver, para a galera acompanhar e o caso agora do bloqueio, do meu bloqueio de 24 horas, que se deu ontem, foi por causa de uma foto da marcha das vadias, eu acho que por causa de nudez, tinha mulher com peito de fora o que eu acho uma coisa absurda, porque um homem pode aparecer sem camisa e uma mulher não eu não vejo nenhuma diferença, da cintura para cima não há muita diferença ela também, as mulheres também podem aparecer sem camisa e tudo mais, mas por uma questão de cultura o pessoal acha isso pornográfico e ofensivo, então acabou sendo excluída essa imagem e eu fui bloqueado por 24 horas por isso essa semana eu estive um pouco fora da página, então não tenho muito o que comentar sobre o decorrer da página e a semana que vem eu vou tentar estar um pouco mais inserido na página, conversar mais para fazer um vídeo um pouco mais interessante, conversar mais com vocês e deixar um recadinho no final aqui religião realmente não define caráter, mas ateísmo também não define inteligência então só porque você é ateu você não pode se considerar super inteligente mais inteligente do que as outras pessoas inteligente você vem com estudo, com pesquisa, então é bom as pessoas tomarem cuidado porque tem muito ateu falando que é muito inteligente, mas não estudou, não pesquisou não sabe do que fala, na realidade assim como tem muito cristão que se acha totalmente digno e... cristão não, desculpa muito religioso que se acha totalmente digno e acaba falando muita besteira e acaba sendo totalmente horrendo então garantindo seu espacinho lá no inferno, caso as pessoas que acreditam é só isso, brigadão, até o próximo vídeo quem gosta dos meus vídeos aí, se inscreve no canal e os links, eu vou deixar linkado o link do grupo aí na descrição do vídeo vai ter o link da página pra galera que não conhece brigadão e até a próxima amém amém